Eu me laço e falo pra acertar Eu me enxergo Bota a mão, pete a pete Sente tudo em baixo de mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me Taco, taco, taco 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 Tô na teta Tô na teta, na teta Cinco minutinhos, mano a mano Tete a tete em cima de tudo em baixo de mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me Taco, taco, taco Taco, taco, taco Tete a teta 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 Tete a teta